Música Uma cirurgia inédita realizada hoje no hospital Albert Einstein em São Paulo pode trazer esperanças a crianças tetraplégicas. Um marcapasso diafragmático foi colocado num menino de 8 anos que depende de aparelhos para respirar. Horas depois da cirurgia, o pai de Pedro Arthur desabafou. Um alívio tamanho, acredito eu que qualquer outra pessoa que estivesse no meu lugar estaria sentindo esse alívio. Com apenas um ano e meio, Pedro Arthur contraiu meningite bacteriana, ficou tetraplégico e há 7 anos respira com ajuda de aparelho. 7 anos ligada a um equipamento na traqueia que funciona com baterias recarregáveis. O marcapasso diafragmático implantado hoje em Pedro Arthur já beneficiou dois pacientes no Brasil. Ele tem dois componentes, o interno que é colocado pela cirurgia e o externo que é o qual dá o comando. E permite ao paciente que o diafragma, que é o nosso principal músculo da respiração, funcione sozinho e o paciente possa ficar livre daquele ventilador mecânico. Daqui a uns meses o Pedro vai poder ir ao campo, assistir um jogo, ir a um parque, enfim, estar junto de uma festinha de colegas. O aparelho nunca havia sido colocado numa criança aqui na América do Sul. Para ter acesso a esse marcapasso, a família de Pedro Arthur entrou na justiça com o mandado de segurança. A decisão veio em 48 horas. Essa cirurgia cardíaca custa 500 mil reais e não é coberta pelo SUS. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais destacou que o direito à saúde está previsto na Constituição Federal. E por conta disso, os custos desse procedimento devem ser pagos pelo Estado. Para o pai de Pedro Arthur, foi uma vitória. Ele é presidente de um instituto que luta para combater a meningite. No ano passado, foram mais de 15 mil casos no país. Com essa conquista, a família já faz planos. Agora é a gente tentar fazer com que o Pedro dê o primeiro passo. Tanto está vindo aí um cientista, esse cientista brasileiro, ele está na América estudando e ele está buscando um brasileiro que possa dar o primeiro pontapé na Copa do Mundo. E o Pedro Arthur está entre essas pessoas que pode ser ele a primeira criança a dar esse pontapé na Copa do Mundo. E o Pedro Arthur está entre os dois. E o Pedro Arthur está entre as pessoas que pode ser ele a primeira criança a dar esse pontapé na Copa do Mundo. E o Pedro Arthur está entre as pessoas que pode ser ele a primeira criança a primeira criança a primeira criança.